Não reparem o vento, ele acabou de chegar. Veja o drama do verandista gaúcho. Tava um dia de sol lindo. Em 40 minutos, olha no que se transformou. Algo nos parece que não pode ir aí. Mas o céu está invocado e o que está acontecendo é ficar mais tranquilo. Não reparem o vento, olha no que se transformou. Não reparem o vento, olha no que se transformou. Não reparem o vento. O casal aqui nem é o tal negócio, só tenho hoje para pegar a praia, só saio daqui se o vento me arrastar. Morram de invejas cariocas e nordestinos, nós aqui economizamos protetor solar. Morram de invejas cariocas e nordestinos e nordestinos. Morram de invejas cariocas e nordestinos. Aplausos Aplausos